Como combinamos na terça, hoje teremos um novo quadro. Isso mesmo, Lu. E quem vai estar no comando é a arquiteta Mariana Gurgel. É agora, no Casa Design, gravado aqui, nos lindos ambientes da Milênio Móveis e Objetos. Gente, a partir de hoje o Casa Design terá um quadro especialmente voltado para arquitetura de quartos de crianças, bebezinhos e até adolescentes. E quem vai falar especialmente para a gente é a arquiteta Mariana Gurgel. Eu sou Mariana Gurgel, arquiteta que atua tanto no formato presencial como no formato online, com projetos de interiores infantis. E eu estou aqui hoje para contar para vocês uma super novidade. Eu fui convidada pelo programa Casa Design para fazer parte de um quadro Kids. Nesse quadro Kids, nós vamos compartilhar as soluções e inspirações que eu divulgo lá no meu Instagram da Core Baby Kids. E essas soluções de projeto são soluções que, além de lindas, auxiliam no desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos bebês e dos nossos adolescentes. Eu espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz com o convite do Casa Design, esse programa que está no ar desde 2009. Eu espero teres comigo aqui na próxima semana. Até lá! Parabéns, Mari! Seja muito bem-vinda ao Casa Design. Gente, eu conheço os trabalhos de Mari. Eu tenho certeza que ela vai trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Ah, sim, com certeza. Ela domina muito mesmo esse tema. Basta conferir o Instagram dela, que é o arroba Decor Baby and Kids. Bom, gente, por hoje é isso. No próximo sábado teremos mais uma receita da chefe Ney de Lisboa. Hum, sempre uma boa pedida, né, Lu? No terraço Lisboa, em Bananeiras, na Paraíba. Isso mesmo. Aproveite agora, acione o sininho, compartilhe com seus amigos e até sábado. Vai lá, se inscreva e compartilhe. Até sábado! Casa Design, oferecimento Estúdio Ilume. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby. Tudo para o seu bebê. Marmoraria Brandão. O melhor das pedras naturais para você. Qualitec Esquadrias em PVC. Soluções inteligentes. 36435587. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. E aí excesso deσιó